Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e vamos direto para mais um vídeo sem enrolação. E hoje vamos falar de população mundial, clima, meio ambiente, esgotamento do petróleo, esgotamento de recursos naturais, situação da terra daqui a 40 anos e qual vai ser a sua condição de vida daqui a 40 anos se você estiver vivo até lá, não é verdade? Bom, o que eu vou mostrar para vocês é um site chamado World Meter, que é um site que mede a situação da população mundial, nascimentos, mortes, crescimento populacional este ano, em tempo real, beleza? Então vamos para a enrolação, vamos direto para a tela. Bom, aqui está a tela e olha só gente, que massa que é isso tudo daqui. Se você olhar a população mundial hoje, a população mundial atual, ok? No mundo, nós temos no mundo 7.845.709.000 e vai crescendo, continua crescendo. Bom, nascimentos este ano, nascimentos este ano, este ano de 1 de janeiro a meia-noite até agora, 16.797.000 pessoas e vai crescendo, nasceram este ano. Nascimentos hoje, no dia 13 de fevereiro de 2021, vamos ver se apresento os dados aqui, hoje, hoje, do início do dia atual até agora, 294.000 e vai crescendo o número de pessoas. mortes este ano no mundo, 7.050.000 pessoas e vai crescendo, vai mudar daqui a pouco para 7.050.000 e 52.000 pessoas por ano. Mortes hoje no mundo, 123.514 mortes aconteceram hoje. crescimento populacional este ano, 9.745.000 pessoas nasceram, mas também morreram. O que significa isso? Olha que interessante isso daqui, ó. Se você ver aqui nesse dado, você vai ver que 16.000.000 de pessoas neste ano nasceram. Mas se você ver aqui, neste dado, de... Cadê? Nesse dado aqui, ó. Não, caralho. Cadê o dado? Aqui, ó. Nesse dado aqui, ó. Mortes também, tá meio que meio a meio nascimento e morte, tá vendo? Então, o mundo tá, eu acredito eu, meio que diminuindo o crescimento populacional, porque tem morrido também muita gente perto do que tem nascido o número de pessoas, né? Se você olhar aqui, ó. Nascimentos hoje, 294.000. Se você olhar mortes hoje, 123.000. Se você fizer um cálculo rápido aqui, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Olha, 294 menos 123 igual 171. Tá mais ou menos que quase que na metade, porque se você dividir 294 dividido por 2 é igual 147. Então, tá tipo assim, meio que 60%. Tá morrendo quase que igual nascendo o número de pessoas no planeta Terra. O que isso significa pra você? Porque pra mim, significa que o negócio tá meio que pegando fogo, entendeu? Então, vamos lá. Economia. Dados governamentais com saúde. Gastos no mundo hoje, só no dia... Ah, esses motoqueiros, vou falar pra vocês, ó. Só no dia de hoje, dia 13 de fevereiro, 11 trilhões de dólares. Mas, se a gente mudar pro ano, foram 674 bilhões, né? Não trilhões, de dólares gastos. O que dá quase um trilhão. Significa que estão se gastando muito em saúde. Então, se você montar um hospital, talvez seja um bom investimento pra você. Despesas com educação. Olha que merreca, cara. Despesas com educação no mundo hoje. Mas, neste ano, foi quase também 500 bilhões de gastos em educação. Despesas com forças armadas hoje, 3 bilhões, 615 milhões, 900 tantos mil, e o número vai crescendo. Quer dizer, no ano, foram gastos 205 bilhões. É uma boa grana, né? Pra gastar com armamento, pra um pegar e matar o outro. Carros produzidos. Olha que interessante isso daqui, ó. Este ano, foram produzidos 9 milhões de carros. Pra uma população de 7 bilhões de pessoas, significa que o número de carros sendo produzidos este ano está muito menor do que o número de população. Às vezes as pessoas estão comprando menos carro. Mas, olha só a quantidade de bicicletas produzidas este ano, cara. 18 milhões. É o dobro da quantidade de carros. Então, se você quiser montar um negócio, talvez uma bicicletaria seja algo bom pra você montar um negócio, né? Computadores. Computadores vendidos este ano. 29 milhões de computadores. E só hoje, 520 mil. É pouco, hein? Se você parar pra pensar bem, né? 520 mil pessoas comparado com 7 bilhões comprando computador, é muito pouco. Títulos de livros publicados este ano, 323 mil. E o número, você vê que ele muda muito devagarzinho. Quer dizer, será que as pessoas estão parando de ler livros de papel? Muito provavelmente. Número de jornais em circulação. Está aumentando. Aparelhos de TV vendido. Vendido só no dia de hoje, 515 mil. Vamos ver no ano. 29 milhões de aparelhos de televisões vendidos. Televisão ainda é um negócio bom. Mas celulares vendidos hoje, em comparação com o número de televisão? Dá uma olhada. 5 milhões de celulares vendidos hoje. E no ano, 292 milhões de celulares vendidos só nesse ano. Em comparação com a TV? No ano, 29 milhões? Nossa, a televisão acho que está perdendo para a internet, hein, galera? Dinheiro gasto em videogame, hoje, em jogos, né? 13 bilhões. Eu não sei que número é esse, meu. 13 milhões este ano. E 228 milhões no dia de hoje só. Usuários de internet no mundo. 4 bilhões. Se você colocar aqui uma população de quase 8 bilhões e você tem 4 bilhões de usuários de internet, significa que 50% da população mundial não tem acesso à internet. Então, se você faz um vídeo pensando que 100 pessoas verão o seu vídeo, pode ter certeza que vão ser só 10 pessoas que vão ver o seu vídeo. Meio ambiente. Meio ambiente é uma questão que interessa a todos nós, porque, afinal, nós vivemos no planeta Terra, né? E se eu não tiver meio ambiente, aonde que a gente vai viver? Por isso que os caras estão buscando lá em Marte. Olha só isso aqui, ó. Perda de florestas. Este ano, 623.627 hectares. Erosão de terra fértil. 839 mil alqueres ou hectares. Erosão de terra fértil. Emissão de CO2 em toneladas. 4 bilhões, 354 milhões de emissão de gás carbônico na atmosfera. Aí depois os caras falam que não está acontecendo aquecimento global e que o clima não está mudando e que blá, 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 né? Porque não tem tanta emissão de CO2 assim e tal. Mas se isso daqui em toneladas este ano não é suficiente, e só hoje foram 76 milhões de CO2 em toneladas emitidas na atmosfera, não é suficiente para mostrar que o problema é sério, então é só esperar a destruição do planeta para os caras poderem entender isso daí, né? Desertificação em hectares. 1 milhão 439 mil hectares. E eu não sei quanto é que vale isso daí, entendeu? Mas eu acho que é uma área muito grande, que poderia ser usada para plantio, por exemplo, e que não... É terra morta. Terra que não vai produzir nada. Substâncias tóxicas liberadas do meio ambiente. Este ano, 1 milhão 174 mil 292 em toneladas. Quais substâncias tóxicas seriam essas, né? A gente pode ter uma ideia dessas substâncias tóxicas, a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos passar pelo dado da alimentação. Pessoas desnutridas no mundo. Olha que curioso isso daqui, ó. 849 milhões de pessoas desnutridas. Aí você pega esse número aqui, ó. 1 bilhão e 700 mil de pessoas com sobrepeso no mundo. É meio estranho, né? Que tenha quase 1 bilhão de pessoas desnutridas e 1 bilhão com sobrepeso. Significa que há uma disparidade muito grande na questão econômica. Metade ganha muito e a outra metade não ganha nada. Então, por que que isso funciona desse jeito? Você pode explicar isso daí no vídeo? Pessoas obesas no mundo. 776 milhões de pessoas acima do peso. E pessoas que morreram de fome hoje, 23.687. Mas no ano, no ano de janeiro até agora, olha só, em dois meses, morreram mais de 1 milhão e 300 mil pessoas de fome no mundo. Cara, como que isso é possível sendo que tem 1 bilhão de pessoas obesas? Então, quer dizer, alguém tá comendo mais da fatia da pizza do que outras pessoas. Não tô comendo nada. Então, acho que cabe aí a ONU, né? Ao governo, às entidades responsáveis, fazer o equilíbrio dessa balança aí. Porque o negócio tá meio que desequilibrado no meu ponto de vista, né? Gasto com doenças relacionadas à obesidade nos Estados Unidos, também não interessa. Gasto com programas de perda de peso nos Estados Unidos, também não interessa. Agora, olha só isso aqui. Água. Água. Água que é um negócio muito importante. Água consumida este ano em 1 milhão de litros. 528 milhões de litros. O que é 528 milhões de litros de água? Eu não tenho nem noção, gente. Mortes por doenças relacionadas à água. Este ano, hoje, 1.785 pessoas. Mas este ano, 100 mil pessoas morreram por mortes de doenças relacionadas à água. Quer dizer que 100 mil pessoas no mundo não têm tratamento de água. Pessoas sem acesso à água potável. 793 milhões. Quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. Num mundo em que os caras estão mandando sonda espacial para Marte, para procurar água em Marte, estão investindo em carro elétrico, etc. Tem pessoas que não têm acesso à água potável. Bom, isso significa que o mundo tem realmente muitos problemas, né? E que a gente não percebe, né? Agora, isso daqui, ó. Energia. Energia usada, ó. Presta atenção nesse dado. Energia, que é o que todo mundo se preocupa, né? É usada no mundo hoje. 3 milhões, 362 milhões de megawatts. Certo? Megawatts. De fontes não renováveis, quase tudo. De fontes renováveis, é a outra parte que está faltando ali, ó. Tá vendo? 54 milhões. Que é a hidrelétrica, por exemplo, né? Que é aqui no caso do Brasil. Agora, olha esse dado aqui, cara. Energia solar atingindo a Terra hoje em megawatts. 2 trilhões, 270 bilhões, 300... Quer dizer, o uso de energia de fontes não renováveis e renováveis é uma idiotice. Se nós temos uma quantidade excedente de energia solar entrando na Terra. E aí os caras querem taxar o sol, né? Que é essa nova lei aí da cobrança da energia fotovoltaica, que é a placa solar no telhado, que os caras estão querendo taxar. Então, energia hidrelétrica, como é o caso do Brasil, por exemplo, mano, é algo totalmente ultrapassado. O negócio é investir em energia solar. Fazer prédios, tijolos, telhas, asfalto, postes. Tudo com aquelas placas de energia solar, fotovoltaica, pra pegar a energia do sol, cara. E parar de destruir a natureza em relação ao consumo de energia, cara. Agora você vai ficar impressionado com isso daqui, ó. Petróleo extraído hoje em barris. 74 milhões. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 159 litros por barril, né? Agora, olha isso daqui, ó. Petróleo restante. Isso daqui que eu queria mostrar. Petróleo restante. 1 bilhão e 482 milhões de barris de petróleo restante. O que significa que em 42 anos, ó, dias para o fim do petróleo. 42 anos vai acabar o fim do petróleo. Por que que você acha que os caras agora estão investindo em carro elétrico? Por que que tá acontecendo isso? Porque os caras já sabem que daqui a 42 anos vai acabar o petróleo. Muito antes, né? Porque como é que você vai extrair o petróleo lá no finzinho, lá, última gota de petróleo da terra? Então você pode colocar que em 30 anos já não tem mais petróleo na terra. E aí por isso que os caras estão investindo em petróleo. E gás? Dias para o fim do gás. 57 mil dias para o fim do gás. Se você dividir aqui 57 mil, vamos colocar aqui. 57 mil dividido por 365 igual 15 anos para acabar o gás. E aí como é que a Rússia, né? Por exemplo, que exporta o gás para a Europa, né? Para eles viverem o gás lá. Como que a Europa vai ficar sem gás, mano? Fim do carvão. 148 mil dias para o fim do carvão. Se você dividir... Vamos ver em anos, né? Aqui, vamos ver em anos. 148 mil dividido por 365 igual 40 anos. 40 anos também vai acabar o carvão no Brasil. Então, os governos, cara, já precisam começar a repensar aí o que os caras vão fazer para girar energia, girar calor, produção industrial e bens de consumo, etc. É onde a gente vai cair no minimalismo. Que é um outro vídeo que eu vou fazer falando a respeito do minimalismo. Será que você precisa ter tudo o que você tem dentro da sua casa? Será que você precisa todo dia comprar alguma coisa para satisfazer o vazio que você tem dentro do seu coração? Então, eu acho que é uma coisa que você precisa pensar melhor. Agora, mano, na área da saúde, olha só que interessante. Mortes causadas por doenças transmissíveis. 1 milhão e 500 mil. Esse daqui eu não vou falar. Isso daqui eu também não vou falar. Mas você pode ler aí, né? O próprio YouTube está lendo também. Não deveria nem estar colocando isso daqui, mas tudo bem. Mortes de mães, né? Pessoas infectadas, mortes causadas por HIV, mortes causadas por câncer, mortes causadas por malária, E olha o que é interessante isso daqui, ó. O número de cigarros fumados hoje, cara, passa de 11 milhões, mano. Vamos ver, fumado no ano, dá quase um bilhão. Um bilhão de pessoas fumando cigarro, velho. Que loucura, mano. Aí você vê aqui, ó. Mortes causadas pelo fumo, 599 mil. Então, quer dizer, será que o cigarro mata tanto assim quanto as pessoas falam que mata? Mortes causadas por álcool, este ano, 299 mil. Quase 300 mil. Hoje, 5.380 pessoas. Aqui, ó. 10 mil pessoas, né? Não sei, uma combinação de cigarro com álcool, a chance de você morrer é muito maior. Esse daqui eu não vou falar. Mas olha, isso daqui, velho. Gastos mundial em drogas ilegais este ano. Foram 47 bilhões de dólares, cara. É, tipo assim, muita grana de pessoas que estão usando as drogas ilegais. Então, por que o governo não legaliza algumas, né? Para de fazer tanto coisinha doce, aqui no Brasil principalmente, por causa de crenças e outras doutrinas idiotas, e não legaliza tudo isso aí e não começa a cobrar imposto em cima disso daí, né? Vamos ver hoje, ó. Hoje foi gasto quase um bilhão no mundo em drogas ilegais. E aí? E se essa grana toda viesse parar no bolso dos cofres públicos aí? Como é que seria? Hã? Acidentes de trânsito. Ah, tudo bem. Agora, olha só isso aqui, gente. Vocês vão ficar impressionados com isso daqui, ó. População por país. População por país. Vamos vir direto aqui no Brasil, que é o que interessa, né? Qual que é a... Ó, olha isso daqui, ó. População do Brasil hoje, 213 milhões de pessoas no Brasil. Isso daqui é em tempo real, tá? Tá aumentando, ó. Tá nascendo mais crianças. Em 1960, se você olhar aqui esse gráfico, 1960, o Brasil tinha 50 milhões de pessoas. Em 2010, ele tava com tantos milhões. E agora em 2020, ele tá com 213 milhões. Quantas pessoas nasceram, cara? Quase 200 milhões de pessoas em 50 anos. Será que os governos prepararam as cidades pra esse número todo de pessoas que nasceram, que vieram, né? Morar de outros países pra cá? Será que eles se preocuparam na distribuição de água? Eles se preocuparam com a distribuição do esgoto? O tratamento do esgoto? O recolhimento do lixo? A reciclagem do lixo? O número de hospitais? O número de institutos que criam vacinas? E os pátios que recolhem os carros? O que que faz aqui com os carros que são recolhidos e mandados pros pátios, né? Cara, você vê quanto problema o Brasil tem? Tudo porque é atrasado? Porque podia não ser desse jeito, né? Agora, olha a taxa de crescimento populacional a partir de 2010, como ela cai vertiginosamente, tá vendo? Porque as pessoas estão deixando de ter filho, porque é praticamente impossível você ver num país em que você não tem dinheiro nem pra comprar leite pra dar pro seu filho, não é verdade? Ou brinquedo, etc e tal. Então, olha isso aqui, ó. A população atual do Brasil é de 213 milhões no sábado 13 de fevereiro de 2021, que é hoje. O Brasil ocupa a sexta posição na lista de países com maior população. A densidade populacional é de 66 pessoas por quilômetro quadrado. A área é de 8 milhões 358 mil. E a população urbana, quer dizer, milhares de pessoas estão saindo do campo. Gente, eu tô vendo, é uma impressão minha. A pessoa tá saindo do campo e indo direto pra cidades. As cidades estão preparadas para receber esse número enorme de pessoas? É uma pergunta muito interessante essa daí, não é? Porque você construiu uma cidade, por exemplo, tem um cara lá que ele quer construir um condomínio de 300 casas. Uma casinha do lado da... 300 não, 150 casas. Uma casinha do lado da outra. Cada pessoa... Cada casa tem, em média, 4 pessoas. 150 vezes 4 mil. Mil pessoas. Cagando todos os dias. 300, 400... Vamos colocar 500 gramas de cocô por dia. São 5 mil quilos. 50 toneladas. Sei lá quanto de bosta que é. É tanta bosta que não é nem pra fazer as contas. Indo pro rio. Será que tem uma estação de tratamento nessa cidade onde vai ser construído esse condomínio? E o que vai ser feito com os dejetos que forem emitidos para essas estações de tratamento? Vai ser transformado no quê? E se não for transformado em nada, vai direto pra rede de esgoto, que vai direto pro rio. O rio vai direto pro mar. Os peixes morrem tudo. Tá na cara isso aí, véi. Só um retardado que não consegue enxergar isso daí. Ou será que o retardado sou eu? Agora isso daqui, ó. A idade média no Brasil de pessoas é de 33,5 anos. Quem tem 30 e poucos anos, cara, tá interessado em ter filho? Tá interessado em casar? Com a facilidade de fazer aquelas coisas que todo mundo não tá afim? Você acha que a pessoa tá interessada nisso? É óbvio que não. Ela tá interessada em ter um trabalho? É claro que ela tem que jogar videogame, mano. Então, o governo se ferrou. Esse governo que ganhou essa eleição se ferrou. Grandão. Porque não tem planejamento nenhum pra tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês hoje, ó. Tá vendo? É... Ó. Quanto que cresceu a população do Brasil de 2019 pra 2020? Vamos dar um ctrl-c aqui, ó. 212 mil. Opa. 212 mil. Vamos dar um ctrl-v aqui. Menos... Menos... No ano de 2019. Vamos ver o quanto que... De pessoas que... Que chegaram no Brasil... 1 milhão e 500 mil pessoas de um ano pro outro. No país inteiro. Certo? Será que o governo, ele prepara sistema educacional, sistema cultural, sistema de saúde, sistema de habitacional, sistema de... De sei lá, de tudo o que tem no sistema aí pra 1 milhão de pessoas por ano, velho. 1 milhão e meio de pessoas por ano nascendo no país. Você acha? Você acha? Auxílio emergencial pra 1 milhão de pessoas? Você acha? Claro que não, né, cara? Entendeu? Agora, pessoal, olha isso daqui, ó. Expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro, de ambos os sexos, é de 76,57 anos. Então, se você fizer um cálculo rápido, aqui, ó, você vai ver o seguinte. 76 anos é a média de vida do brasileiro. Certo? Ele tem que contribuir com a previdência para ele poder se aposentar 35 anos. Só que ele tem que ter 65 anos de vida para ele poder se aposentar. Então, se ele tem 65 anos de vida para ele se aposentar, e a média de vida dele é de 76 anos, menos 65, é igual 11. Ele tem que começar a trabalhar com 11 anos de idade para ele se aposentar com 65 anos, tendo contribuído 35 anos de vida. Não tem escapatória. Então, eu acho que o governo que fez isso é infeliz. Entendeu? Muito infeliz. Porque os caras lá, que estão na Assembleia Legislativa, no Executivo e tal, os caras se aposentam ali no primeiro e segundo mandato, já estão aposentados com salário integral, com tudo que se tem direito dos países mais ricos do mundo. E aqui no Brasil, você tem que começar a trabalhar com 11 anos para você se aposentar com salário mínimo. Beleza? Está satisfeito? Parabéns para você, né? Parabéns para os 50 milhões que votaram no atual governo aí. Beleza? Firmeza? Então tá. Bom, pessoal. Eu acho que esses dados que eu falei para vocês foram dados que eu tenho certeza que muita gente não conhecia e que agora está conhecendo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você reflita um pouco a respeito disso. Depois eu vou falar sobre a extração do cimento, a extração do gesso, o quanto que tem que destruir o planeta para poder extrair as coisas, para construir as cidades, para que se tenha urbanização, né? O quanto você tem que matar a natureza para você construir uma cidade para você morar e depois você não vai ter recursos naturais para poder viver naquele lugar que você está construindo para você morar. Então, está meio burro esse negócio? Está meio burro, né? Bom, mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal. Se você achou interessante, compartilhe o vídeo com uma pessoa. E muito obrigado. Falou, tchau.